Bom, meninas, agora esse pedacinho aqui do projeto, ele tá disponível aqui no meu canal, porque esse é um crédito da professora Rosa Ferreira, né? Então, da mesma forma que ela passou, ensinou, né, gratuitamente, eu também vou repassar gratuitamente. Então, os créditos ficam aí para a professora Rosa Ferreira. Parabéns, uma excelente artesã, pinta muito bem, pinta muito, muito. Eu queria pintar pelo menos a metade do que ela faz. Ela já tá feliz, já. Pintar pelo menos a metade do que ela faz, já tá ótimo, já. Então, vamos lá. Mas se você quiser adquirir o projetinho inteiro, ele vai tá lá no meu... na minha página do Facebook, eu posso me chamar aqui também no meu canal, certo? Então, vamos lá, né? Eu vou misturar aqui O verde folha Vamos começar com ele, com o verde folha E vamos colocar aí o diluente Para a gente poder espalhar bem essa tinta, né? Então, vou misturar aqui um pouquinho do meu diluente com o meu verde folha Tá? E vou vir preencher Mais as pontas Só um pouco pro meio O stencil, ele tem a numeração, né? Vou terminar de preencher aqui e eu já mostro pra vocês Ele tem a numeração da parte 1, parte 2, parte 3, vai até as 6 Então, quando eu tô gravando, eu faço um pouco devagar Que é pra as pessoas conseguirem pegar, né? Entender o que que é que tá sendo feito aqui Então, o stencil, gente, eles têm parte 1, 2, 3, a 4, a 5 e a 6 E ele vem marcado, mas também vem os registros Pra você conseguir encaixar, né? Então, eu tô aqui na parte 1 Vou puxar meu stencil E vou encaixar aqui a parte 2 Olha, ele tem o registro dele, certo? Então, a gente consegue visualizar e encaixar certinho Encaixando o stencil A gente vai vir agora com o verde musgo Mais aqui, ó No centro Por isso que eu não pintei tudo Com o verde musgo Com o verde folha Que é pra depois pegar a tinta, né? Então, ó Com o verde musgo Você vai vir fazendo Só o meio Não vai pintar tudo Só mais aqui no centro Vamos puxar a parte 3 Tá vendo? Olha, vai ficando assim Vamos puxar a parte 3 Vamos encaixar aqui também Olha, tem um registro Você consegue visualizar Pra você poder encaixar Ok Mesma coisa Também Nós vamos preencher mais O centro Puxou a parte 3 Tá vendo? Ele começa a aparecer, né? Aí a gente vai vir pra 4 E a mesma coisa Vamos encaixar Vamos achar aqui Ele tem o registro Quando você pintar Você vai ver que ele tem os Os registros E também a mesma coisa Você vai vir, ó Pintando O centro Ele começa a se completar, né? Então, ele começa a aparecer E agora aqui Na parte 5 Você vai vir com o branco Você vai ler aí No seu extenso A parte 5 Achar ele certinho Vai Quando você chegar na parte 5 Você vai vir com o branco Então, você vai sujar lá O seu pincelzinho Que você usou O verde E vai vir com o branco Agora E vai vir com o branco Então, você vai vir com o branco Tá vendo? E agora vamos para a sexta parte. Vou encaixar ela aqui e aqui tá... Aí meninas, quando chegar aqui na parte 6, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui com o verde musgo e vai escurecer mais aqui, ó. Essas partes aqui de baixo, só de baixo. Vai escurecer um pouco mais, tá vendo? E o resto é branco. O resto é tudo com o branquinho. Vai voltar aqui mais um. Vai iluminar um pouquinho mais, que ele começou a secar ali. Começando a escurecer. Ótimo. Tem... Vamos fazer o que eu quero achar. É isso aí. E agora, gente, nós vamos voltar lá no começo. Com o verde oliva, a gente vai escurecer um pouquinho mais. Então, vou voltar aqui no primeiro, ó. Vou voltar lá no primeiro e vou escurecer um pouco mais o centro. Do mesmo jeito que eu fiz da outra vez. Com o verde oliva agora. E nós vamos fazer em todas as partes novamente, ó. Encaixar todas, ó. Vamos ver com o verde oliva. Escurecendo mais. Så, eu vou passar aqui no primeiro lado. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora a gente precisa iluminar um pouquinho a lateral dessa folha. Então a gente vai pegar o amarelo, um pouquinho do amarelo canário, com um pouco do verde folha, só um pouco. E a gente vai separar e iluminar. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai iluminar. Olha só o centro, está vendo? As laterais não, só o centro. Você pode aproveitar para separar um pouco mais também. As que estão por cima, você pode tomar uma separadinha, está vendo? Com a própria tinta. Não vem até o final para não juntar uma com a outra. E você separa as que estão por cima com o próprio pincel. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Com o próprio amarelo a gente vem separando aqui elas. Você coloca a luz, as fumaça, separa. Para finalizar, eu vou voltar agora com o verde musgo. E vou separar um pouco mais bem abaixo aqui. Também pode colocar nessa parte o verde pântano. Você volta com o branco, como é tecido, ele começa a escurecer. Então, você volta com o branco. E vem aí separando. Está vendo? Eu estou fazendo uma sombrinha logo abaixo dessa covinha dela. Depois eu vou vir com o branco novamente. Para separar mais ainda. Agora, meninas, é só voltar com o branco. E retocar aqui essa segunda parte. Vamos achar aqui os registros. Vamos achar aqui os registros. montar os registros saying. Olha lá. Vamos achar aqui? Vai colocar mais branco para iluminar mais essas beiradinhas aqui. E aqui tem a parte 2 Cachá lá também Lembrando que esses dois a gente não mexe Só aqui, só Esses dois aqui fica como está Tá? E com o verde musgo novamente A gente vai marcar Só aqui as pontinhas, ó Cachá lá o estêncil Você vai marcar só aqui a pontinha, ó Tchau Então é isso. Vou colocar agora o projeto para vocês verem, ele completo, terminou a nossa suculenta, se você gostou deixa o seu joinha, eu vou virar aqui para vocês verem o projeto completo, peraí um pouquinho para vocês verem, eu vou virar aqui. Bom meninas, esse é o projeto completo, o resto dele ele está à venda lá na minha página do meu Facebook, é CCR Artesanato, e está todo o passo a passo dos outros vidros, as cores que eu usei, então se você gostou desse passo de hoje, deixa o seu joinha, não esqueça de se inscrever no meu canal, escreva seus comentários, dê a sua opinião que é sempre importante, ok? Beijo e mais uma vez, muito obrigada.